E eu vou utilizar, para quem não conhece ainda, o meu sino tibetano, eu vou trazer o sino tibetano, que é um sino que eu trouxe do Nepal, ele foi feito no Tibete, mas eu comprei no Nepal, numa viagem que eu fiz para o Butão e o Nepal, eu levei um grupo de pessoas, uma viagem de autoconhecimento, de autoconhecimento e de turismo também, um turismo espiritual que eu gosto de fazer de vez em quando. Então, esse sino é feito de 11 ligas metálicas, ele é bem rusco, ele é feito à mão, e ele vem sendo pesquisado, porque ele tem uma vibração muito poderosa. Então, eu vou pedir para vocês que coloquem as mãos no chacra cardíaco, para que a gente possa exercitar essa experiência de estar presente. Então, veja bem, eu peço a você que imagine que você está respirando esse som curativo, que veio de tão longe, são 11 ligas metálicas feitas à mão. Eu sou muito apaixonado por esse sino, ele tem um som maravilhoso, e ele tem uma história maravilhosa também. Muitas pessoas já passaram por experiências incríveis nas meditações, que eventualmente eu faço utilizando ele. Então, eu peço que você coloque a mão no chacra cardíaco, e você acolha esse som, e você agradeça por esse momento, conhecimentos tão preciosos que o Dr. John trouxe aqui para a gente, que você possa usufruir desse conhecimento, que você possa introduzir na sua vida novos hábitos, que você possa acolher essa possibilidade de você renascer para uma nova vida. Entendendo que nós estamos aqui dentro de um processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, de evolução. Todos nós merecemos ser pessoas saudáveis, ser pessoas felizes, pessoas íntegras. Eu acredito cada vez mais que nós estamos vivendo um momento de tormentas, de desafios, que é uma preparação que nós estamos tendo para uma era dourada, uma era de integridade, onde nós vamos cada vez mais agir voltado pensando no tudo. Nós não somos mais um só, nós somos uma totalidade. Nós vamos pensar sobretudo no nosso querido corpo, nas células que habitam o nosso corpo, nas bactérias, que são maioria no nosso corpo, são 90% de células de bactérias. Ou seja, criar uma relação de empatia, de compaixão com nós mesmos, de alto perdão, para que a gente possa nutrir essa matéria que nos carrega pela vida, entregando para ela as melhores condições possíveis, para que a gente possa, na transição para uma outra, para uma outra etapa da existência, quando o nosso corpo físico desaparece, nós possamos dar continuidade a essa vida, levando uma vibração poderosa, em todo o aprendizado que a vida nos favorece, nos oferece todos os dias. Você pode estar passando por desafios nesse momento, você pode estar também tendo algum problema de saúde, que você, a partir de todo o conhecimento que foi apresentado aqui, que você possa olhar para você com carinho, com compaixão, com amor, com cuidado, que você possa levar o seu amor próprio, o autocuidado, essa vontade de ser uma pessoa melhor, essa vontade de conexão com algo que faça os seus olhos brilharem. O doutor João trouxe aqui uma história linda de superação, e eu desejo que você possa se espelhar nessa experiência que ele trouxe aqui, para que você possa também, se você está passando por alguma situação desafiadora, que você possa também ter forças, ter a coragem, para nós pudermos ter a coragem, a coragem que nos convida a se transformar, a coragem que nos convida a evoluir sempre. Então, é isso que eu desejo para você, e que você possa ouvir a voz do seu coração. Então, se você está indeciso, se você está indecisa no que você vai fazer, se você está precisando tomar alguma decisão, então, eu recomendo que você ouça a voz do seu coração. Como é que você sabe se está ouvindo a voz do seu coração? A voz do nosso coração é que nos faz a gente se sentir bem. Quando nós seguimos o nosso coração, nós nos alegramos pelas decisões que nós tomamos. Nós nos sentimos empoderados, nós temos alegria, nós acordamos com vontade de viver. Então, procure ouvir essa voz, a voz da sua intuição, que vem também através do coração, que é exatamente essa parte sábia que está o tempo todo nos convidando a evoluir. e olhe, inclusive, para as dificuldades, para os desafios, para os sintomas das doenças, olhe com gratidão, porque a vida, quando coloca os obstáculos, os desafios na nossa frente, as enfermidades, as doenças, ela está colocando, na verdade, oportunidades. São tesouros que nós precisamos olhar para eles com carinho, para que a gente possa lapidá-los e possa dar um novo significado à nossa vida. Então, peço que você, em um estado de gratidão, possa ir se reconectando, e você deixa aí uma palavra como é que foi para você essa noite aqui tão preciosa com essas informações que o doutor Jônio trouxe, né? E como eu falei, nós estamos também reabrindo das inscrições por dois dias da Comunidade Quântica. Será um prazer, né? Será um prazer receber você na comunidade, né? Se é o seu desejo participar dessa jornada, tá? Conosco. Então, diga aí, diga aí numa palavra, numa frase, né? Diga aí numa palavra, numa frase, como é que você está se sentindo? Como é que foi essa experiência da noite de hoje, né? Então, da noite, né?